Olá, continuando a nossa conversa sobre agrupamento, nossa discussão sobre agrupamento, de onde a gente parou é do ponto em que a gente reconhece que, agora, eu espero que a gente reconheça que uma tarefa de análise, uma tarefa de descoberta de padrões em dados é reconhecer grupos de dados, grupos de registros, grupos de entidades que têm características semelhantes entre si e formam grupos coeses e distintos de outros grupos de outros dados. Nós usamos para ilustrar isso, por exemplo, a filmografia de Scarlett Johansson, segundo Rotten Tomatoes. Bom, se a gente, mas eu acho que uma coisa importante de comentar é que não é sempre que existem estruturas de grupos, né? E aí, para ilustrar um pouco essa estrutura, quando existe, como existe ou não existe, eu vou usar aqui uma função do do scikit-learn, chamada make blobs, tá? E aí, eu vou ter uma função aqui para criar um data frame de exemplos a partir de um número de grupos que eu quero e de um número para setar o gerador de números aleatórios de uma semente para gerar o gerador de números aleatórios. Então, a parte importante dessa função aqui que é essa do make blobs, tá? Um blob é um conjunto, um blob de dados é um conjunto de dados que formam uma poça, uma meleca de dados juntas. Então, por exemplo, se eu usar essa minha função de cria-df exemplo aqui de oita frame exemplo com quatro, pedindo quatro blobs, ele vai me gerar um conjunto de dados aqui com duas colunas, x e y, porque eu decidi que eu quero ter duas, dois atributos, tá? Um atributo x e um atributo chamado y, eu vou ter vários dados aqui. No caso aqui, ele cria 300 linhas, se eu colocar aqui o info, você vai ver que ele criou 300 linhas de um x e de um y, que são numéricos, tá? Segundo uma estrutura que eu peço aqui em cima. E aí, eu vou rapidamente visualizar a execução de os dados gerados pela execução uma vez dessa função aqui com um gráfico de dispersão simples e o objetivo do make blobs é gerar, no caso ali, como eu pedi quatro, ele vai gerar quatro blobs de dados que a gente pode interpretar como quatro grupos de dados distintos, tá? Ele vai gerar aleatoriamente e aí a gente pode ver que nesse esquema ele está gerando normalmente dados que tem uma estrutura de grupos clara. A estrutura de grupos não é perfeita, os grupos, às vezes, os grupos, eles têm pontos que não são idênticos entre si, o que a gente está chamando de grupo é um conjunto de pontos que tem, que divide uma similaridade entre si muito maior do que a similaridade que eles têm com pontos fora desse grupo, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um grupo, quatro grupos razoavelmente claros, embora eu tenha pontos que estão longe dos grupos, né? Esse ponto aqui está longe dos grupos, esse ponto aqui está longe dos grupos, mas eu posso estar dependendo, ou eu posso decidir que eles não pertencem a grupo nenhum, ou eu posso decidir que eles pertencem ao grupo mais próximo deles, ao conjunto de pontos, né? A densidade, a região com alta densidade de pontos mais próxima desse ponto solitário, ou posso decidir também que esses pontos aqui são grupos em si, tá? Eu teria que tomar uma decisão de como agir com esses grupos. Mas perceba que existe uma estrutura de grupos a ser explorada. Essa estrutura, às vezes, é muito clara, por exemplo, esse ponto, esse grupo lá de cima, ele é razoavelmente coeso e ele é bastante distinto dos demais. Esses grupos aqui de baixo, eles são coesos, mas são menos distintos, né? Um do outro, por exemplo, e dos outros grupos, é, um do outro, principalmente aqui, do que os demais grupos. Mas eu estou, você pode ficar experimentando aqui, experimentar também com os outros argumentos lá do make-plops, mas, tipicamente, a gente está gerando estruturas, conjuntos de dados que têm estrutura de grupos. É fácil gerar um conjunto de dados que não têm uma estrutura de grupos também. O código está errado aqui, mas eu vou corrigir rapidinho. Se eu gero um blob só, ele, normalmente, não tem, não vai me mostrar uma estrutura de grupos. Veja como é difícil dividir esses dados aqui em grupos que são distintos um do outro, que estão longe, que têm uma descontinuidade, uma separação um do outro. Posso gerar vários desses. Talvez, às vezes, a gente perceba alguma estrutura de grupos, mas, normalmente, a gente não vai perceber. E aí é importante você contrastar esses dois, essas duas situações aqui, tá? Então, por que é importante dizer isso? Porque a existência ou não de uma estrutura de grupos é o que vai dizer que o resultado de um agrupamento é bom, é útil, é expressivo ou não, tá? Um algoritmo de agrupamento, ele vai ser um método automático, computacional, que vai pegar um conjunto de dados desse e vai dividi-lo em grupos para você. Se você disser ele, vá lá e me encontre três grupos, ele vai dividir isso em três grupos. Agora, a divisão vai representar uma estrutura de grupos que existe nos dados? Essa é outra questão, tá? O algoritmo, normalmente, ele não vai te dizer não conseguir encontrar grupos, ele vai achar os grupos, sim. Mesma coisa, numa estrutura como essa aqui, se você identificar que isso aqui é quatro grupos ou o algoritmo lhe ajudar a descobrir que isso aqui é quatro grupos, tá ótimo. Se você tentar dividir essa estrutura aqui em dois grupos, não me parece que tem nenhuma estrutura de dois grupos muito boa aqui, nem nenhuma estrutura de cinco grupos muito boa aqui. Então, é preciso entender que, para que o algoritmo funcione bem, ele precisa, os dados precisam ter uma estrutura de grupos e a gente precisa conseguir. Então, indo para uma aplicação concreta, vamos utilizar um algoritmo de agrupamento, depois a gente fala mais detalhadamente como ele funciona, vamos utilizar um algoritmo de agrupamento em dois dados exemplos, tá? A gente vai criar um data frame, de exemplo, desses com quatro grupos, ele vai ter essa cara aqui, tá? E nós vamos criar, nós vamos usar também os dados do... Desculpa, aqui, os dados de filmes que a gente já conversou ali em cima. E eu quero, em ambos os casos aqui, encontrar a estrutura de grupos usando um algoritmo. O algoritmo que nós vamos usar é o algoritmo provavelmente mais famoso de agrupamento, ele se chama K-Mins, tá? Já vai ficar claro porque ele tem esse nome. K é um... K-Mins quer dizer que ele encontra... O nome, aliás, K-Mins vem do fato de que ele encontra K-Grups. Se você disser ele em três grupos, ele vai encontrar três grupos. K igual a cinco, cinco grupos, ele vai encontrar cinco grupos. A tarefa dele é receber de entrada um número de grupos a ser encontrado, um conjunto de dados a ser agrupado nesse número de grupos, e aí ele vai encontrar uma divisão boa para esses dados nesse número de grupos a ser encontrado, usando as médias, usando médias no processo. Daí, Mins, médias, K-Médias seria o nome do K-Mins em português. Aí, uma coisa importante a perceber, antes de começar, aliás, é que a tarefa de encontrar, por exemplo, se eu disser a ele que eu quero quatro... Eu quero dividir esses dados que vocês estão vendo na tela em quatro grupos. A tarefa de encontrar a melhor divisão dos pontos em quatro grupos, segundo um critério qualquer que você defina, é uma tarefa NP difícil. Existem muitas combinações desses pontos em quatro grupos possíveis. Essa combinação é polinomial e isso torna esse problema NP difícil, o que faz com que seja impraticável encontrar a solução ótima, a melhor solução possível em qualquer problema de tamanho razoável. Então, o que acontece na prática, que a gente vai precisar saber logo agora para começar a trabalhar os próximos pontos, é que todo algoritmo de agrupamento, no fundo, ele é uma heurística, ele é um algoritmo de busca em um espaço onde é impossível, onde é impraticável achar o ponto ideal, o melhor ponto do espaço de busca. Então, a gente vai encontrar um ponto bom, espera-se que um ponto muito bom, torce-se para que esse ponto muito bom seja o ponto ideal, o melhor ponto, mas a gente nunca sabe na realidade. Então, algoritmos de agrupamento funcionam dessa maneira, aliás, é muito por isso que eles se chamam algoritmos de agrupamento, mais do que em outras técnicas da estatística, a gente tem formulações algebraicas, matemáticas, provas para o que acontece, em agrupamento, normalmente, a gente tem uma abordagem mais computacional, o algoritmo de agrupamento parece mais com computação do que com a estatística clássica, por exemplo. Bom, dito isso tudo, usar o camins é bastante simples, o que a gente precisa fazer para usar o camins, além, a gente vai usar a implementação do scikit-learn do camins, em particular, o módulo cluster tem vários outros algoritmos implementados, a gente vai começar com o camins aqui, a gente cria um objeto camins, especificando o número de grupos que ele terá que encontrar e depois a gente aplica ele a um conjunto de dados. Vocês vão reconhecer essa estrutura em vários, na API, de vários objetos do scikit, a gente cria um objeto modelo, a gente aplica um objeto modelo a um conjunto de dados, o método para isso normalmente se chama fit, e a gente cria depois, a gente acessa o resultado desse modelo através de um objeto predict, porque no fundo aqui, esse predict vem muito mais de uma uniformidade de API dos objetos do scikit-learn do que de uma previsão, de fato, não há nada que prever para nenhum dos pontos. O predict aqui está acessando qual é o grupo ao qual o nosso algoritmo diz que cada ponto dos nossos dados pertence. Então, se eu acessar esses grupos e depois eu criar uma coluna nova no meu data frame com o valor desse grupo, o resultado será uma coisa assim. Eu tenho os mesmos x e y que eu tinha antes, só que para cada linha agora, o camins me ajudou a encontrar um grupo ao qual ele acha que esse dado pertence. Aí reparem, o grupo é um número, 0, 1, 2, e tem um 3 aqui, porque eu disse a ele que eu queria 4 grupos. Diferentes algoritmos de agrupamento funcionam de maneiras geralmente diferentes. Por exemplo, existem algoritmos que precisam saber o número de grupos a priori para serem encontrados, algoritmos que não precisam saber do número de grupos a priori, que vão escolher o número de grupos para você. Existem algoritmos no meio do caminho que lhe ajudam a achar o número de grupos, produzem muitas soluções com muitos grupos e você escolhe depois qual é melhor. Existem algoritmos nos quais, esse é um exemplo aqui, onde cada ponto resultante vai estar em apenas um grupo. Existem algoritmos que dizem, ah, esse ponto aqui ele está no grupo 1 e no grupo 2, ou pode estar no grupo 1 e no grupo 3. O que seriam algoritmos que fazem um agrupamento soft ou fuzzy, enquanto esse aqui a gente está fazendo um agrupamento hard, ou um agrupamento onde os grupos são completamente disjuntos. Então, existem variações de algoritmos de agrupamento, a gente está usando uma aqui que recebe o número de grupos inicial, o número de grupos desejado, e que produz, segmenta os pontos no número de grupos que a gente pediu, onde cada ponto vai fazer com que cada ponto pertence a um grupo apenas. Bom, o que é que ele fez aqui na prática? Eu disse 4 porque eu olhei aqui antes, né, e eu resolvi que eu achei que 4 pontos aqui eram uma quantidade de pontos interessantes. Se eu fizer a mesma visualização ali de cima, né, aqui do, cadê, o mesmo scatterplot aqui, repara que é o mesmo código que vai lá para baixo, só que eu vou colocar um atributo a mais aqui, eu vou dizer que os pontos, a cor dos dados agora vem do grupo, e que o grupo é um atributo nominal, ou seja, não é um número, embora seja um número ali, na verdade são categorias para mim. Então, visualizando o resultado do camins, vê que ele encontrou para mim aqui, ele segmentou os dados nesses 4 grupos que eu estou visualizando com 4 cores aqui. É um agrupamento muito próximo da intuição que eu esperava ver nos dados, embora eu tenha um ponto aqui, por exemplo, que eu acho que é bem discutível, porque é que ele acabou nesse grupo vermelho e não nesse grupo esverdeado aqui. Por que ele não está, ele parece talvez mais perto do esverdeado. Uma coisa que pode ter acontecido é que, como eu falei para vocês, o camins, ele não tem nenhuma garantia de que ele vai encontrar a solução ótima, porque a gente nem sabe qual é a solução ótima. Ele encontrou a melhor solução no tempo que ele executou. E aí, às vezes, isso pode ser afetado porque ele tem um componente aleatório nessa busca dele. Então, se eu rodar de novo aqui, não, parece que não é, parece que não produz diferença, parece que por algum motivo esse ponto aqui, de fato, acaba junto dos amarelos. Então, como é que o camins funciona, como é que o camins gerou essa quantidade de pontos aqui? Eu vou usar duas explicações visuais aqui para vocês verem como é que o camins funciona. O camins, ele vai gerar aqui um conjunto de dados parecido com aquele que a gente examinou. Então, tem pontos aqui distribuídos no X e no Y. E aí, o camins, ele sabe que você quer buscar K grupos. Eu, no caso, eu especifiquei quatro grupos. Se eu estivesse olhando esse conjunto de dados aqui, eu provavelmente diria a ele que eu quero achar três grupos. Se eu estivesse examinado esses dados antes, eu diria, acho que eu quero usar três grupos. A gente vai falar de outras formas já, já, de escolher esse K com mais critério ou mais objetivamente. Se eu quisesse achar três grupos aqui, o camins, ele faria o seguinte, ele pega o espaço dos pontos, então, e ele, na versão mais simples dele, ele vai criar três centros de grupos, os mins, o K mins, ele vai criar K médias, K centros de grupo, desculpe, aleatoriamente. Então, eu vou jogar um aleatório aqui, vou jogar um aleatório aqui, vou jogar outro aleatório, sei lá, aqui, bem no meio. E aí, o K mins, ele é um algoritmo que tem dois passos. Ele faz o seguinte, em cada passo, ele diz que, ele percorre cada ponto e diz, cada ponto agora pertence ao grupo cujo centro está mais próximo desse ponto. Então, isso já está mostrado aqui como diagrama Ivoronome com as cores, os pontos que estão na região verde aqui são os pontos que estão mais próximos desse centro verde aqui dos dados. Os pontos que estão mais próximos, que estão na região vermelha, estão mais próximos do centro vermelho. Então, em cada passo, o algoritmo vai dizer que cada ponto agora pertence ao ponto, ao grupo cujo centro está mais próximo. Então, ninguém pertence ao azul aqui, aliás. E ele vai, esse pessoal todo pertence ao verde, esse pessoal todo pertence ao vermelho. E aí, ele vai atualizar agora os centros, as médias, os centróides, que a gente chama, para o meio dos pontos que pertence ao seu grupo. Então, o meio para o vermelho vai ser em algum lugar aqui, meio perto desse, mais perto dessa nuvem vermelha aqui de cima, porque tem mais pontos para cá do que para cá, né? E o meio do verde deve descer um pouco aqui, porque tem mais pontos embaixo do que em cima. Vamos ver como ele vai atualizar. Ok, atualizou. Então, agora, repara que mudou as condições, né? Tem pontos que antes estavam no grupo verde, que agora estão mais perto do ponto do centro vermelho. Eu vou atualizar a quem cada grupo, cada ponto pertence, baseado nas posições atuais dos centróides, e vou atualizar de novo as posições dos centróides. E assim eu sigo fazendo. Esse foi um exemplo onde, no fim, a gente diria que esses pontos aqui, o algoritmo convergiu, né? Parou de mudar. Eu diria que esses pontos aqui pertencem ao grupo vermelho, esses pontos aqui pertencem ao grupo verde, por isso é o grupo 1. Vamos lá, de novo. Se eu tivesse atribuído com um pouquinho mais de sorte os meus centros, eu fosse repetindo o processo de atribuir a um grupo, atualiza os centros. Atribuir a um grupo, atualiza os centros. Esse convergiu muito rapidamente, né? E aí, repara, comparando essa solução com a anterior, se você precisar, volta lá o vídeo. Na solução anterior, o grupo verde, ele estava aqui embaixo, ele era formado por duas nuvens de pontos separadas. Ele era um grupo pouco coeso, comparado com o grupo verde atual. Essa é uma solução onde eu tenho uma resposta mais coesa para os grupos que eu encontrei. Esse pode ser um critério para eu comparar duas soluções que o Camins encontrou para os meus dados, para o agrupamento, para o plano de agrupamento que eu coloquei para ele. E aí, uma estratégia simples, comum que a gente faz no Camins é rodar várias vezes o agrupamento e escolher a que produziu grupos mais coesos ao final. Já mostro como isso é feito. Mas eu poderia rodar várias vezes com vários conjuntos de início aleatórios. Por exemplo, agora eu vou mandar ele gerar aleatoriamente. Ele está adicionando aqui três centroides. E eu podia ir fazendo aqui o meu agrupamento. Esse aqui convergiu também para grupos com igual qualidade, com igual coesão, que é a segunda solução que a gente fez. Isso ilustra como o Camins funciona. Eu gosto muito dessa outra visualização aqui também, porque eu acho que ela mostra esse processo de escolha. Aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco centros sendo usados. Agora eu vou mover os centros para o meio dos pontos. Vou atualizar algumas... Aqui grupos, alguns dos pontos são membros. E vou atualizando isso de novo, de novo, de novo. E de novo aqui. Até que os pontos parem de mudar de grupo. E isso significa que meu algoritmo convergiu. Meus centros também vão parar de andar. E aí... O algoritmo... Acho que parou aqui, ó. Não tem mais ninguém mudando de grupo. Então, esses são os centros dos grupos resultantes, dos cinco grupos resultantes, e os pontos que pertencem a cada um dos grupos. Eu posso analisar a coesão desses grupos, rodar várias vezes... Continuando, então, vamos aplicar a mesma técnica de agrupamento, o mesmo algoritmo de agrupamento, para os dados dos filmes, da filmografia de Scarlett Johansson, tá? Então, eu tenho aqui os dados que a gente... como a gente resolveu visualizá-los, e onde a gente está percebendo a estrutura de grupos. Esses dados, contudo, eles têm uma diferença do caso anterior, que é importante a gente comparar. A diferença tem duas partes aqui. A primeira é que é preciso que a gente entenda que a gente está vendo os dados aqui de bilheteria, a gente percebeu a estrutura de grupos que a gente está querendo identificar numa escala D-log, numa escala logarítmica. Então, a distância daqui para cá, ela não é a mesma distância que daqui para cá. aqui eu multipliquei por 3, aqui eu, grosso modo, multipliquei por 3 também. Então, a distância multiplicativa, numa escala D-log, e não numa escala... não é numa distância aditiva como numa escala linear. Isso quer dizer que se a gente usar... se a gente calcular a distância de um ponto para o outro aqui, se a gente avaliar a distância de um ponto para o outro aqui, se a gente quiser que reflita isso que a gente está vendo aqui, a gente deve medir essas distâncias numa escala logarítmica. A gente não deve medir essas distâncias numa escala linear. A outra coisa que é importante perceber é que, vejam só, vejam como a distância desse ponto para, digamos, esse ponto aqui, essa distância aqui na horizontal, a distância em termos de... a distância dessa, essa distância aqui na diagonal, ela é composta por uma distância na horizontal e por uma distância na vertical, né? Ela pode ser decomposta dessas duas maneiras, entendendo... desenhando um... um triângulo retângulo aqui. por exemplo, para imitar. Só que, olha só, esse cateto aqui, se a gente olhar, ele tem tamanho, digamos, grosso modo 10, né? Enquanto o outro cateto, se a gente olhar aqui, essa subida aqui, ele vai... ou talvez se a gente pegar um outro exemplo aqui, comparar essa distância aqui com, digamos assim, a distância desse ponto para... esse aqui de cima, é uma distância que não é muito maior, mas que aqui em cima, aqui, ela será uma distância de 90 pontos. Ou pior, se eu fosse mais para cima, nessa escala aqui da bilheteria, eu tenho distâncias que chegam a 900 pontos, a 900... a mil pontos, digamos assim, mil unidades, mil milhões de dólares, né? Enquanto na horizontal, eu só tenho distâncias que vão até 90, porque a escala aqui da horizontal é em porcentagem. Então, a gente está vendo um problema de diferença de escalas, diferença de magnitudes, e aí, se eu for calcular essa hipotenusa aqui, com base nessas duas variáveis aqui, em seus valores originais, você vai ver que a chance da distância ser dominada pela diferença de bilheteria é muito maior, porque as distâncias na bilheteria são muito maiores, mesmo se visualmente aqui elas não fazem os pontos ficarem mais separados ou mais espalhados, os pontos são igualmente espalhados na horizontal. Para lidar com essa incompatibilidade de escalas e diferentes variáveis na hora de levá-las em conta para um agrupamento, o algoritmo precisa que a gente faça um passo anterior nele de pré-processamento. Esse pré-processamento vai trazer todas as variáveis que você quer usar para escalas comparáveis, para uma escala comparável. Um pré-processamento, uma normalização, provavelmente você pode pensar intuitivamente, é que eu posso dividir todo mundo aqui pelo maior valor e aí esse aqui vai ficar entre 0 e 1 e esse aqui, o cara aqui também vai ficar entre 0 e 1. Eu já tirei uma parte do problema. Mas eu não tiro outra parte do problema que é mais justo do que deixar todo mundo achatado na mesma faixa de valores, seria deixar uma unidade para cima ou uma unidade para baixo significando a mesma coisa nas duas variáveis. E aí a gente não vai ter tempo para se alongar nisso aqui, mas o nome desse tipo de pré-processamento para resolver que faz essa característica que a gente está desenvolvendo tem um nome que se chama a normalização será padronização, se chama padronização standardization. Ela calcula uma grandeza chamada z-score que é igual a o valor de cada xi, cada valor será transformado em um novo valor xi menos a média de x, ou seja, é uma subtração da média de x, isso aqui vai dizer o quão acima ou abaixo da média cada ponto xi está, e aí eu divido isso aqui pelo desvio padrão de x. Ou seja, eu vejo cada valor de x quão acima ou abaixo da média ele está, e depois eu divido essas distâncias para que elas tenham a mesma unidade que essa unidade será quantos desvios padrão acima da média ou quantos desvios padrão abaixo da média cada ponto está. Isso leva em conta a dispersão dos dados que é o desvio padrão, o espalhamento dos dados e coloca todos os dados todos os dados como resultado terão média todas as variáveis depois normalizadas terão média zero. Vou tirar isso aqui só para formatar melhor. e vou deixar isso aqui. Então, se eu aplicar a transformação da bilheteria para que seja uma escala de log e a transformação de ambas as dimensões também para que elas estejam em uma escala padrão eu não vou detalhar o código aqui você pode estudar se tiver interesse eu vou criar um novo data frame aqui onde o rating e o box office estão transformados e embora você esteja vendo o mesmo padrão visual que você estava vendo aqui em cima só mudou um pouquinho a formatação dos pontos você agora vai reparar que a escala tem um zero no que for a avaliação média e tem um zero no que for o box office média ou seja o centro dos dados todos está aqui está acima de zero para box office significa que está acima da média abaixo zero abaixo da média para a direita aqui acima da média para a esquerda abaixo da média escala linear box office então agora eu tenho duas variáveis que eu posso usar é mais fácil de eu usá-las juntas para calcular a distância entre os pontos se você não reconheceu ainda essa distância que a gente está usando essa distância geométrica no plano aqui no plano cartesiano ela é a distância euclidiana é a distância dos dois pontos da linha reta que une os dois pontos então repara nas escalas vou usar agora esse data frame normalizado padronizado para fazer a tarefa de agrupamento algumas técnicas de aprendizagem de máquina lidam muito melhor com dados normalizados agrupamento é uma delas então para o resto do código que vocês estão vendo aqui eu vou criar um caminho como a gente fez antes no exemplo dos dados sintéticos vou fazer o fit e vou prever vou atribuir uma variável grupo a um data frame que tem os dados transformados e vou atribuir também ao data frame original ao filmes porque a gente pode plotar tanto os dados nessa escala nova aqui quanto na escala original na escala nova eu tenho o rating e o box office transformados mas depois que eu calculei os grupos eu posso atribuir os grupos os mesmos grupo 3 aqui para Avengers Infinity War ter atribuído aqui também nos dados originais rating original e box office original porque a gente pode visualizar tanto o que acontece no rating original no transformado desculpa quanto no original vou até tirar aqui um pouquinho para a gente reconhecer ver uma diferença entre os dois gráficos então está aqui no original em escala de log no caso aqui está o estão os quatro grupos encontrados eu escolhi encontrar quatro grupos e aí produzir aqui essa visão que tem esse grupo dos ratings médios a ruins um de filmes que não deram não foram bem recebidos pela crítica embora eles não nem fedem nem cheiram nem são sucessos nem são fracassos em termos de bilheteria eu tenho os fracassos de bilheteria que a crítica adora eu tenho os filmes que a crítica gosta que não fizeram muito sucesso e tenho os filmes da Marvel que são aqueles de sucesso estrondoso de público e sucesso quase bastante bom também de crítica esses são os quatro tipos de filme de Scarlett e Hanson isso aqui deve parecer bastante com aquela análise que eu mostrei do FiveThirtyEight no final do vídeo passado se a gente simplificar um pouco aqui se a gente tirar a escala de log eu acho que isso deve ficar idêntico ao que está lá são exatamente os mesmos filmes mas essa é a diferença eu acho que ele plota lá dessa maneira e ele circula aqui um grupo outro grupo aqui para entender esses dados em uma escala linear eu acho mais fácil ver em uma escala logarítmica se a sua audiência entender isso tá bom isso foi o que a gente isso é o caminho funcionando nos dados aqui para encontrar quatro grupos eu não sei nem se eu marquei aqui eu falei para vocês que a gente pode escolher o número de vezes que o caminhos vai repetir o processo de agrupamento depois de dez agrupamentos esse aqui já fez os dez agrupamentos ele escolhe o melhor agrupamento e isso vai mostrar o resultado não deve mudar aqui porque eu acho que esse problema não é essa situação não é muito difícil para o algoritmo bom isso foi com o número de grupos que eu escolhi você pode agora usar aqui embaixo essas duas células para encontrar resultados com outras quantidades de grupos então por exemplo se eu quisesse encontrar aqui quantos grupos é essa aqui um, dois, três, quatro, cinco eu devia ter mostrado aqui o valor se eu quisesse encontrar cinco grupos ele ia quebrar aquele grupo lá da esquerda em dois olha só aqui tem que aparecer esse grupo verde que antes não tinha se eu for para seis grupos aqueles pontos que estavam aqui no meio que eu falei que eu não sabia direito que grupo eles pertenciam vieram para cá bom a solução ficou meio confusa para mim porque esse ponto aqui também está muito perto desses pontos aqui de baixo não necessariamente seis grupos é fácil de achar a melhor solução deixa eu até ver se muda alguma coisa olha só mudou porque eu acho que eu não coloquei vários inits nesse código aqui coisa que você pode corrigir ver se para de mudar quando você manda agrupar várias vezes com a mesma quantidade de grupos e aí você pode testar o que acontece também se você tentar agrupar com mais grupos aquela aquele os dados sintéticos que claramente tem quatro grupos né quatro grupos essa solução aqui eu acho isso os quatro grupos são aqui se você tentar ir para dois grupos ele vai encontrar uma solução como eu falei para você mas que não necessariamente vai ser uma boa solução tá então escolher o número de grupos é uma questão importante aliás é o que a gente vai tratar no próximo vídeo tá independente de próximo vídeo dê uma olhada boa aqui nesse texto final que vai tentar revisar alguns pontos que eu comentei e dar uma visão geral de outros algoritmos de agrupamento nós não vamos cobrir aqui outros algoritmos de agrupamento se eu tiver curiosidade tiver interesse tem dois que são bastante úteis em várias situações são o algoritmo tem um algoritmo chamado dbscan e tem um algoritmo chamado hierárquico tá são dois algoritmos comuns e frequentes para estudar além do camins além disso eu mostrei para vocês o camins funcionando com um grupo de pontos inicialmente aleatórios aqui quando eu mostrei os pontos distribuídos aqui ou quando eu distribuí os pontos aqui mas existem formas mais inteligentes de fazer isso por exemplo uma forma que tá implementada aqui nesse exemplo é que depois que você colocar um ponto você pode usar um herístico de não colocar outro centro perto desse centro você tentar colocar o mais longe possível então esse aqui já foi a tentativa de colocar o azul longe do vermelho e o próximo centro que eu vou adicionar vai ficar longe desses dois também isso já aumenta a chance de você não ter pontos juntos e do algoritmo convergir rapidamente nesse caso aqui convergiu muito muito rapidamente bom de explicação do camins e de aplicação do camins e um exemplo de dados a gente vai ficar por aqui espero que você possa tirar um tempo para explorar esses dois sites interativos sobre como funciona o camins e se você quiser ler um pouco mais sobre variantes do camins também a documentação do Seqit Learning tem vários pontos interessantes sobre isso e a gente vai colocar mais links na descrição do vídeo do vídeo e aí tchau